Bom dia, queridos alunos! A nossa história de hoje se chama Quando eu sinto medo Quem escreveu foi Tracy Moroney. Acho que é assim que se fala. Vamos ver? Quando eu sinto medo, o meu coração bate tão forte e rápido que parece até que vai saltar pra fora. Meu Deus! Hum! Quando eu sinto medo, parece que todo o meu corpo estremece e treme e o meu cabelo fica todo arrepiado. Hum! Quando eu sinto medo, eu quero correr e me esconder em algum lugar que me faça sentir seguro. Todos nós, alguma vez, já sentimos medo? Algumas coisas que fazem sentir medo são aranhas, insetos perigosos e pessoas que são muito briguentas. E ficar sozinho no escuro. Sentir medo pode ser bom. Pode nos ajudar a evitar o perigo e nos fazer gritar por socorro. Cada um de nós tem medo de coisas diferentes. Algumas coisas que me fazem ter medo podem não causar o mesmo para outras pessoas. Verdade? Conversar com alguém pode nos ajudar a entender quais são as coisas que nos fazem sentir medo. Isso pode não ser assim tão assustador. Olha lá o que era que ele imaginou que era um monstro. Isso, na verdade, era um brinquedo em cima de uma pilha de roupa. E algumas vezes eu gosto de vestir-me e ser assustador. Uuuu! Então, olha que legal. O sentimento do medo, viu gente? O medo é muito importante para a gente, para nos proteger dos perigos, como ele falou. Mas sentir medo demais é complicado. Então, gente, eu gostaria de ouvir de vocês primeiro. Do que é que você sente medo? Conta para a professora. Depois. Como é que você sente o medo no seu corpo? Você viu que o coelhinho falou que o coração dele dispara e o corpo começa a tremer. E no corpo de vocês? Como é que vocês sentem esse medo? E depois, depois de sentir o medo, o que vocês fazem para acalmar? Que coisinhas que fazem para acalmar? É alguém que precisa te ajudar? Ou você respira para se acalmar? Que coisas que vocês fazem quando vocês sentem medo? Espero que tenham gostado dessa história. Tenham um bom dia e uma boa aula.